E tem novidades bombásticas sobre a Fazenda 12, vamos ver convidados, inclusive uma inovação aí que vai acontecer nessa temporada, e se ela vai acontecer mesmo e quando, então fiquem ligados aí mais no Giro do Marque, se você gosta de receber todas as notícias, também casos policiais, você não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal, logo depois também toca no sino das notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os vídeos. Então vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E como eu já havia trago para vocês a informação de que Felipe Prior poderia estar presente no elenco de A Fazenda 12, agora eu confirmo essa informação basicamente porque diversos colunistas que abordam o tema A Fazenda publicaram que o Felipe Prior está sim na lista de convidados de A Fazenda 12. E por mais que o convite possa ser recusado, eu aqui firmo que o convite será aceito por Felipe Prior, isso porque o próprio afirmou que aceitaria participar de outro reality show. Felipe Prior foi eliminado ali do Big Brother em uma votação histórica e ficou aquela sede de que poderia ganhar o programa, de que poderia ganhar o reality show e agora o Felipe Prior sendo famoso pode muito bem estar no elenco de A Fazenda e cumprir essa missão aí de ganhar um reality show e todos os fãs do Prior inclusive estão muito determinados para fazerem ele ganhar o programa. E a Record está tentando inovar nessa nova edição de A Fazenda porque viu que o BBB20 inovou e foi um verdadeiro sucesso. Então a produção ali de A Fazenda está buscando formas de querer inovar por alguma coisa totalmente diferente ali do comum, do normal, né? Que eles sempre apresentam todos os anos, todas as edições. E aí a jogada de mestre dessa edição pode ser a implantação de um casal dentro de A Fazenda 12, um casal de famosos. A intenção ali no momento está sendo colocar o ator Cadu Moliterno e a sua esposa dentro de A Fazenda 12. Eles ali são um casal famoso, né? Que tem um público ali que acompanha eles. E aí para inovar, para fazer alguma coisa diferente, a A Fazenda 12 pode sim ter esse casal aí. E se não for esse, pode ter outro também. Mas eu acredito muito que seja Cadu Moliterno e a sua esposa. Um outro participante que é de muito interesse da Record para A Fazenda 12 e eu acredito que tenha grandes chances de ir é o Thiago Ramos, o namorado da Neymar. Só que vocês viram aí as tretas. Eu inclusive publiquei aqui no canal o áudio do Neymar xingando o Thiago Ramos. Então o clima na família Neymar está meio pesado em relação ao Thiago Ramos. E é bem provável que esse romance entre Thiago Ramos e Neymar acabe logo ou se não já acabou, né? Nós não sabemos muito porque eles não expõem muitas informações. Mas depois de uma treta aí que ele socou a vidraça lá do apartamento do Neymar, o negócio ficou feio para ele. E tudo indica que se ele terminar o romance com a Neymar, ele vá sim para A Fazenda 12 porque o menino aí tem tendência de querer aparecer. Ele quer aparecer de qualquer jeito. Então A Fazenda é uma ótima oportunidade aí para ele finalmente ficar famoso, né? Ele já é famoso, né? Já está famosinho. Mas ali ele se firmar ali como famoso, mostrar para o público quem ele é. E uma última atualização aqui de A Fazenda é que muita gente tem perguntado se vai acontecer ou não essa edição do programa. E aí, A Fazenda 12 vai rolar ou não por conta da pandemia mundial? E a resposta é sim. A Fazenda 12 vai rolar muito provavelmente nesse ano. A Record já está trabalhando para fazer tudo de uma forma com que os participantes não se infectem pelo vírus, para que diminui muito o contágio ali dentro da Fazenda 12. E a intenção da Record é, obviamente, é que nenhum participante seja contagiado pelo vírus. Então, antes de tudo, toda a produção do programa fará um teste ali. Todos os participantes também farão testes para o vírus. E se todos testarem negativo, aí sim a atração vai acontecer. E tudo provavelmente com isolamento até mesmo para a produção. A Record quer tomar muito cuidado quanto a isso. E, claro, esperar um pouco o número de casos abaixar no Brasil. E mesmo que a epidemia não acabe no Brasil, se tiver com o número baixo, a Record vai tomar todos os cuidados. Mas vai sim acontecer. A Fazenda 12, podem ter certeza. Porque a Record quer muito fazer esse programa depois do sucesso que foi o BBB20. Bom, foi isso, pessoal. Mais informações de A Fazenda 12. Novos nomes. Eu sempre posto lá no meu Instagram. Arroba Marqueável Oficial. Por isso que é muito importante que você me siga lá. Bom, muito obrigado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei aqui. E também de se inscrever no canal, tocando no sininho das notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu posto vídeo aqui, cerca de 3 vídeos por dia, com notícias atualizadas. Também casos policiais. Então, se você gosta desse tipo de atualização, desse tipo de vídeo, não se esqueça de acompanhar aqui o canal. Até a próxima e falou! Tchau!